E olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 200 comprimidos de medicamento de venda proibida no Brasil usados para o aborto clandestino. Olha, de acordo com os policiais, o flagrante foi feito durante uma fiscalização realizada ontem à noite na BR-153 em José Bonifácio, região ali de Rio Preto. As cartelas foram encontradas dentro de uma sacola que estava escondida na lixeira do fundo do ônibus que fazia a linha Campo Grande-Brasília. Os comprimidos, que são vendidos a R$ 400,00 cada no mercado ilegal, estavam avaliados em R$ 80 mil. Bom, suspeitos foram encaminhados para a delegacia de José Bonifácio e agora estão aí à disposição da Justiça.